Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é muito legal gente, hoje o vídeo é falando sobre foto Porque tipo, todo mundo que me conhece sabe que eu sou louca em foto Todo dia foto, nas minhas redes sociais você fala Minha, é uma chuva de foto E eu tiro foto com o meu humilde celular gente Razer D1, tá? Motorola Muita gente fala que o celular é hiper mega peba A câmera dele é 5 mega, não tem frontal Tá? É essa que eu gravo aqui E eu queria mostrar pra vocês gente como eu me viro Porque todo mundo fala, Bruna, você faz milagre Porque eu realmente, eu acho que eu faço milagre com essa câmera Pra tirar minhas fotos Então se você quer ver quais são esses milagres É só você continuar assistindo Então assim, a primeira dica que eu dou pra você Independente da sua câmera, limpa elas Porque eu tinha esse problema, sabe? Às vezes a câmera tava engordurada Eu falava, não, é porque não tava focando Mas às vezes a câmera tá suja Você tava se maquiando, maquiagem, coisa assim Primeiro de tudo, limpa bem lindinha a sua câmera Fica bonitinha, sua lente Para dar merda na hora E você fica com o cara toda borrada, toda caída Fez aquela pose maravilhosa E aí sai daquele jeitão, sabe? Aquele jeito Aí, aí, foi fora, né cara? Então, limpa a sua câmera antes Certifica de que ela tá bonitinha Se puder, ajusta também Porque alguns celulares, incluindo Tem tipo assim É... Pra pôr do sol Pra quando tá nublado Pra automático Aí, às vezes É... Eu mudo eles também A maioria das vezes Eu deixo ou no tomático Ou em pôr do sol Porque fica mais... É... Mais quente A cor, eu gosto Então Procurei mexer nisso também Que às vezes altera bastante A sua... Tá? Deixa ela muito mais bonita E principalmente Quando o tempo tá fechado Tá? Hoje não O céu tá maravilhoso, né? Mas tem dias que Só deu Se você tá vindo pra tirar uma foto Você não vai tirar por causa do tempo? Imagina, gente A segunda dica Aproveitando esse negocinho de tempo é Aproveite luz Amiga Não tem condição da gente tirar foto Meu Deus Eu vejo as pessoas fazendo Dá vontade de dar um tiro Tira foto no escuro Dá uma ideia Gente, sério mesmo, cara Não tem condição E não importa Não importa se você tá com a luz ligada no seu quarto Não importa, gente Aproveita a luz do sol Vão pra foto de look Foto selfie Não importa, tá? A gravação e foto Sempre muito iluminada Se você quer deixar um pouquinho mais escurinha Faz isso no efeito, tá? Desmaece um pouquinho Mas pra tirar foto Tem que tá clara sim Uma dica que eu faço É vir pra minha janela Às vezes, gente Nem sempre Minha janela tá com o melhor sol do mundo Agora está Mas nem sempre E aí eu vou variando, sabe? Às vezes na minha janela não tá Vou pra janela com a minha mãe Ou pra janela da cozinha Ou pra janela da sala, sabe? Algum lugar tem que tá bacana, entendeu? Se não tiver Porque o sol já não está mais bom Mas até assim Nas quatro e pouca O sol tá de boa pra tirar foto, tá? E horário de meio-dia Não recomendo O sol tá muito inconstante Pode estourar demais A foto E acabar ficando feio E aí eu vou mostrar pra vocês agora Um exemplo De como é Eu tirando sem luz E com luz Eu vou mexer o celular Porque é nele que eu tiro foto Então não temos muito o que fazer, ó Ó Isso aí Eu vou tirar A foto A foto Aí eu venho aqui pra minha sol, né? Pra minha janela Que é onde eu tiro foto Olha a diferença Essa pose Linda, maravilhosa, ó Vem Porque assim, ó Pega o sol É porque eu não tô no melhor sol Tem um cantinho ali Porque eu não tô com acesso agora Tem um sol, menino É maravilhoso Mas olha só a diferença Vocês conseguem perceber, né? É nítido Então, pelo amor de Deus Vai pro sol A outra dica Essa é pra que é que nem eu Que não tem frontal na câmera Essa dica, gente É muito assim Gambiarra de pobre, sabe? Gambiarra de pobre É muito Mas eu uso Sabe esses espelhinhos assim De maquiagem Espelho grande Não importa Tem aqui o celular Você posiciona ele Atrás do seu celular Pra você se enxergar E tira as fotos É lindo Porque quem tem esse problema De não ter frontal Você não tá enxergando O que você tá tirando É aquela coisa Você faz mil poses Você acha que você tá Uma balante, menina Mas quando você vai olhar Você perdeu 20 minutos da sua vida Tirando meio mundo de foto E ainda paciência De ficar tirando um Vai olhar Duas Você vai tirar Você tira logo um look Acelera o dedinho Então é muito boa Essa dica Você posiciona o seu espelho Lindo e maravilhoso Posiciona o seu espelho Olhou? Viu uma pose que tá bacana? Tá artístico? Tira umas 50 fotos Tira várias Se você quiser E não achar problema O braço assim Mais esticadinho Você pode tirar todas Você olha Tirou Olhou Tirou Com o braço Que você vai Uma dica boa também Pra não ficar aparecendo Muito braço É tipo Aqui tá o celular Você vai tirar assim Você vai virar pro lado de cá Você tira assim Entendeu? Então se o seu ângulo É a direita Você vai com o braço direito Se você for assim Não tem condição Ai mas a amostra aqui Mas fica Não sei gente Seu braço fica torto Você não tem posição Pra pegar no celular Calma Mas né Se você consegue Matrix Tudo bem E a última dica É que também me perguntam Bruna Como é que você faz? Porque em várias fotos Uma das mais curtidas Que eu tenho Eu vou jogar Algumas pra vocês São fotos em que eu estou Sem tocar na câmera E meu celular Pra ser extremamente beba Ele não pega Ele não tem nem contador Pra começar a gravar E a gente correr Bota aquele contador Corre e tira foto Não tem Então o que eu faço? Depois que eu termino Minhas gravações De boa Eu deixo na mesma posição Que eu tô gravando agora Pra vocês Ou postando selfie mesmo Coloco pra gravar E eu vou fazendo Várias poses E depois eu vou no meu editor De vídeo Pode ser qualquer um Que você tenha Que seja no contador Qualquer um tem essa função De tirar print E você simplesmente Vai passando o vídeo E as coisas que você mais gostou Você vai printando Passa pro meu celular Edito Bonitinho Posta Sabe? Ninguém diz Ficam lindos Ficam bem espontâneos Isso serve principalmente Pra quem quer tirar foto De corpo De look E tá sozinho Sabe? Cara, ajuda muito isso Super dito E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esquece De apertar No like De se inscrever Aqui no canal E visitar Todas as minhas redes sociais Bomba ou tiro Não sei Aqui a gente nunca sabe Né? Medo Obrigada Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ah, gente Vamos te pôr uma meta de like Se chegar 40 likes Eu gravo Um outro vídeo De relacionado a foto Fiquem Na curiosidade Até lá Beijo Tchau Bye